Chegando com notícia oficial sobre a margem dos consignados. Eu vou colocar aqui, vou mostrar um documento do diário oficial para você que queria saber e quer saber sobre a volta da margem dos consignados. Então se prepara aí, prioridade do governo federal agora na margem dos consignados. Mas você precisa entender tudo isso. Você que quer saber sobre a volta dos consignados, você já sabe, né? A margem dos consignados, empréstimo consignado, vai ter novidades aí. E eu quero contar para você tudo isso, para você entender muito bem sobre esse assunto. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil que vem trazendo as melhores informações para aposentados e pensionistas do INSS. Todas as notícias que você precisa saber para você não perder dinheiro por falta de informação é aqui que você encontra com toda certeza. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e eu criei esse canal justamente para isso. Para pessoas que gostam de informações boas e que querem estar sempre atualizadas para não perder dinheiro por falta de informação. Então, se você é uma dessas pessoas aí, já se inscreve aqui nesse canal porque é de graça e eu trago aqui todos os dias ao vivo. Às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30, sempre as últimas informações. Assim como essa que eu vou trazer aqui porque vai ter muita gente feliz. Afinal, está todo mundo aí pedindo sobre a margem dos consignados. Você, coloca o comentário, você que já está ao vivo, você que está assistindo depois. Você realmente é a favor da margem dos consignados? Coloca aqui se você é a favor ou se você é contra, bota o seu argumento aqui. Eu vou explicar o que é que está acontecendo agora. Mas é claro que para você entender tudo o que está acontecendo na margem dos consignados, você sabe, terminou no final do ano passado a margem, ninguém está conseguindo fazer empréstimo novo, refinanciamento e nem importabilidade. Porque ela acabou. Mas agora, gente, essa novidade, ela tem se desenhado cada vez mais diferenciada. Por quê? Olha o vídeo. O primeiro vídeo, são três vídeos que eu vou colocar aqui para você entender toda. E aí eu vou chegar e vou mostrar para vocês o documento do diário oficial do que está acontecendo agora, essa prioridade do governo na margem dos consignados. Olha aí. Atenção você que está interessado no aumento da margem dos consignados em 5%. Você que é aposentado, pensionista, servidor público, você que trabalha com os consignados. Nós temos uma estratégia para voltar o aumento de 5% dessa margem agora em 2022. Com a volta do recesso, nós vamos votar o PL 4188, que trata sobre créditos de garantias. Eu solicitei a relatoria ao presidente da casa, ao ministro da economia, e vou relatar esse projeto. E vou colocar dentro desse projeto, como relator, o aumento definitivo dessa vez, o aumento de 5% da margem dos consignados, para resolver o caos dessa redução que ocasionou no nosso país e principalmente nesse momento de pandemia. Então eu quero que você, na volta do recesso, entre nas redes sociais, se engaje para que possamos convencer o congresso da... E logo depois desse vídeo já saiu uma notícia no diário oficial para melhorar aí a sua vida financeira, gente. Então é isso que eu quero trazer essa novidade, mostrar o documento do diário oficial, mas antes de mostrar também esse documento, essa notícia aqui, o senador Heinz também conversou com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos botar aí os detalhes. Na semana passada, na última quarta-feira, eu estive pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro, junto com o deputado Hernani Polo, e um dos assuntos que nós levamos ao presidente é a prorrogação do financiamento dos empréstimos consignados para os aposentados. A gente sabe que hoje 70% das famílias brasileiras estão endividadas. E esse valor, esse 5% a mais, tem um juro mais barato, que favorece aos aposentados, as famílias que precisam desse recurso. Portanto, é muito importante. E o presidente tomou ciência e já pediu para a sua assessoria levar adiante esse assunto. Esperamos que nos próximos dias nós possamos ter uma notícia positiva, prorrogando o prazo, esses 5% a mais dos empréstimos consignados, beneficiando milhares, milhões de famílias de todo o Brasil que são seus aposentados. Então a pressão, ela estava cercando já o presidente Jair Messias Bolsonaro, o capitão pressionando, e a gente vê agora, na ordem de prioridade, o documento oficial para trazer de volta a margem. Isso significa que todo mundo que tem aí o seu benefício negativado e o que é negativado, as pessoas estão pensando que SPCE é cerado, ficar negativado é não conseguir fazer o empréstimo consignado. E agora, voltando à margem, que eu quero explicar, já vou falar sobre datas, também vai acompanhando esse vídeo. E realmente, quem está sendo a favor dessa margem, deixa o like aí nesse vídeo, aperta o botão do like no YouTube, o pessoal do Facebook pode curtir também, vamos ver se tem muita gente que vai curtir esse vídeo que é a favor da margem. E essa novidade agora é do Diário Oficial, que sim, pode ser a solução financeira para muitos que estavam precisando desse dinheiro. E o Diário Oficial que está aí é a portaria de número 667, que já está agora disponibilizado a partir do dia 9 de fevereiro já, e a ordem de prioridade, gente, olha isso que maravilha, gente. O número 1, o marco de garantias, que é o projeto de lei 4188, ele está na ordem de prioridade do governo federal, número 1, gente, prioridade número 1 para a votação agora desse projeto de lei, nos próximos dias agora a gente já vai acompanhar para sair a votação do projeto de lei, e é o mesmo que está à margem dos consignados que o capitão Alberto Neto é o relator para votar em plenário. Então o que acontece agora? Nos próximos dias, vota o projeto de lei 4188 em plenário, a gente espera que isso seja pautado, a gente está esperando isso confirmar agora nos próximos dias. votando lá, já vai passar para o Senado Federal, e aí, gente, pode estar esperando já uma assinatura do presidente para valer. O Arthur Lira já quer fazer essa semana, você que está assistindo esse vídeo aí, compartilha com todo mundo, já que o Arthur Lira quer fazer essa semana a votação já em plenário do 4188, e caso seja aceita, a gente já pode se preparando aí, que eu estou sentindo o cheirinho da margem dos consignados de volta, então é o aposentado, é o pensionista, é o servidor federal que vai dar acesso a isso. Então nós temos pouco prazo agora já, para esperar essa votação, ou quem sabe venha uma surpresa aí da medida provisória, porque saindo a medida provisória vai ser muito mais rápido ainda, porque a medida provisória o presidente assina, os bancos atualizam o seu sistema e já passa a valer. Esse 4188 que está na prioridade agora, vai votar agora essa semana, segundo o Arthur Lira, que já quer fazer a votação essa semana, vota na Câmara dos Deputados, vota no Senado Federal, e aí já passa pro presidente. Isso pode levar alguns dias, e eu vou deixar uma matéria, gente, pra você estar atualizado com essa novidade agora, pra você saber mais detalhes também, ver valores de margem também, clica nesse link que vai aparecer no comentário, clica todo mundo nesse link ali, vai estar a matéria atualizada sobre as novidades desse assunto. E eu tô junto de coração, nessa luta da margem dos consignados, cobrando, e juntos de coração, nós vamos vencer.